Mayara Dias, idoso de 60 anos, fica ferida após colisão com outro veículo. É isso mesmo, isso aconteceu em Cascavel, no Paraná. As imagens da colisão foram registradas através de câmeras de segurança, por meio de câmeras de segurança, no bairro Periolo, em Cascavel. Na manhã de hoje, sexta-feira, 21, no vídeo, é possível ver que os veículos seguiam por vias diferentes no momento em que aconteceu o acidente de trânsito. Segundo o apurado no local, o veículo modelo Honda City seguia pela rua Europa, enquanto o outro veículo modelo Volkswagen, Saveiro, trafegava pela rua Copacabana. A vítima ficou ferida, foi atendida pelos socorristas do SEAT e encaminhada para a unidade de pronto atendimento à UPA da região. A colisão, como a gente consegue ver nas imagens, foram registradas por câmeras de segurança, é aquela coisa, saber de quem é a preferencial na situação. Porque acho que os dois entenderam que os dois eram preferenciais e acabou na colisão com o idoso perido dos 60 anos que estavam no volante. Mas é sempre ter muita atenção no trânsito, né? Sempre dirigir por você e pelos outros. A gente tem que ficar sempre atento, sempre, de vez em quando aparece um maluco aí dirigindo, a gente tem que tomar realmente muito cuidado. É... É...